O que falta pra você ficar com a alma? E cara, o que eu mais venho percebendo, de verdade, o que eu mais venho percebendo é que o que faz você não ficar com ela é o medo. Quando você fala, cara, eu anotei as coisas que vocês falaram aqui, vocês falaram, falta atitude, falta confiança, falta chegar nela. Falta puxar pro beijo. Tudo isso tá associado a uma palavrinha mágica, cara, que se chama medo, ok? É medo, você não tá com ela ainda porque você tem medo de fazer o que você tem que fazer pra conquistar ela, certo? O que é medo? O que é medo de uma forma bem básica? Medo é um estado emocional, é uma emoção básica, certo? Ela é uma das principais emoções do ser humano. Tem teorias que falam sobre quatro, seis, sete emoções básicas, mas o medo sempre tá em todas, certo? E se você entender até a biologia do medo e como ele surge, ele começa com um estímulo. Você não nasce com medo, ok? Você não nasceu com medo de chegar na mina que você tá afim. Ou, se você não estiver afim de uma mina específica, você não nasceu com medo de falar com mulheres ou chegar em mulheres. Ou ser sexual com mulheres, puxar pro beijo, falar que você tá afim, etc. Você não nasceu assim. Mas, as experiências que você teve, ou talvez a falta de experiências, criou certos estímulos externos ou internos que viraram medo. Imagina o seguinte, você nasceu, você não tinha medo de barulho. Mas daí você começou a viver com pessoas que toda vez que ouviam um barulho tomavam um susto. Você começa a tomar um susto. Você começa a sentir medo. Certo? Uma criança, ela tem poucos medos, pouquíssimos medos. Ela vai se condicionando a sentir medo. Então, vem um estímulo. Aí, você começa a ter uma percepção. Você percebe isso como um medo. Você pensa sobre isso. Você racionaliza. E o seu cérebro, através do que a gente chama de neurotransmissores, ele libera as substâncias químicas, os hormônios, né? Que causam o medo físico, através do sistema nervoso central. Eu não quero dar uma aula de química aqui, mas acho que isso é importante pra você entender. Cara, você pode controlar a sua biologia, brother. Você pode controlar o seu corpo, se você mudar a sua percepção. Então, a adrenalina, que é o hormônio do medo ou da ansiedade, que é liberada por essa glândulazinha aqui, suprarrenal, ela só é liberada porque o seu cérebro associa aquilo com um risco. Então, brother, se você não chegou na mina ainda, é porque a sua mente tá te dizendo que é um risco você chegar na mina. Que é um risco você puxar lá pro beijo. Que é um risco você, saca? Ir lá falar com ela. Agora, é mesmo um risco, velho? O que falta pra você ficar com ela ainda, velho? Se você estivesse com ela, talvez você não estivesse aqui agora. Talvez você não tivesse clicado no videozinho o que falta pra você ficar com ela. Certo? Então, se você tá aqui, presta atenção, velho. Deixa eu te ajudar a você entender e descobrir o que falta, de verdade, pra você tomar a atenção na sua vida. Você vai superar esse medo. Essa falta de atitude, essa falta de conseguir chegar, de x, de y, de puxar pro beijo, de ser mais físico. Seja qual for o seu medo, eu já estive lá. Eu já senti esse medo. Eu já treinei centenas de homens que sentem os mesmos medos que você. Eu tô te explicando aqui a base da emoção chamada medo. Ela tá no teu corpo. Ela não vai embora, brother. Brother, ela não vai embora. Se você ficar esperando. Não sentir medo. Cara, eu vou chegar na mina quando eu não sentir medo. Brother, tu não vai chegar nunca. Cara, eu vou puxar pro beijo quando eu não sentir ansiedade de fazer isso. Cara, tu não vai puxar nunca. Tem que ter medo. Tem que ter adrenalina. Tem que ter ansiedade. Se não tiver, perdeu a graça. Tá no piloto automático. Porque não tem aventura. Não tem emoção nisso. Tem que ter emoção. O combinado de emoções é que faz a porra toda acontecer. O combinado de emoções é que faz a porra toda acontecer. O combinado de emoções é que faz a porra toda acontecer. O combinado de emoções é que faz a porra toda acontecer. O combinado de emoções é que faz a porra toda acontecer.